Olha que piranha abusada, vem na banca dos quebrada E falou pra vagabundo que ela é moça de casa Ah, para, eu sei que tu é danada Tu é santinha, é nada, tu é piranha das braba Tu é santinha, é nada, tu é piranha Ah, para, eu sei que tu é danada Tu é santinha, é nada, tu é piranha das braba Tu é santinha, é nada, tu é piranha das braba Ela capricha por cima, ela é esperta, já trova de bota Vem, vem, use a tropa toda, que te deixou de cadeira de roda Ela falou que queria fuder e que quanta noite toda Joga a cheira aqui a moça, bala rola, senta com força Joga a cheira aqui a moça, bala rola, senta com força O GW que vai te botar, vou te tocar no de toda Joga a cheira aqui a moça, bala rola, senta com força Joga a cheira aqui a moça, bala rola, senta com força Vai com você, só pau, pau, piru e tchau E aí piranha, vai, hoje eu vou te dar moral E aí piranha, vai, hoje eu vou te dar moral Mas com você, só pau, pau, piru e tchau Com você, só pau, pau, piru e tchau Oh, que piranha abusada, vem na banca dos quebrada E falou pra vagabundo que ela é moça de casa Ah, para, eu sei que tu é danada, tu é santinha É nada, tu é piranha das braba, tu é santinha É nada, tu é piranha Ah, para, eu sei que tu é danada, tu é santinha É nada, tu é piranha das braba Tu é santinha, é nada, tu é piranha das braba Ela capricha por cima, ela é esperta, já trova de bota Vem, vem, hoje é a tropa toda Que te deixou de cadeira de roda Ela falou que queria fuder e que corta a noite toda Joga a xéria aqui e a moça, vai na rola Senta com força, vai Joga a xéria aqui e a moça, vai na rola Senta com força, o GW que vai te botar Vou te tocar a noite toda Joga a xéria aqui e a moça, vai na rola Senta com força, vai Joga a xéria aqui e a moça, vai na rola Senta com força Mas com você, só pau Pau, piru e tchau E aí, piranha? Vai, hoje eu vou te dar moral E aí, piranha? Vai, hoje eu vou te dar moral Mas com você, só pau Pau, piru e tchau Com você, só pau Pau, piru e tchau Meu funk, pra mim você é o mais pica danado Pau, piru e tchau 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 Pau, piru e tchau